Porque os outros achavam de mim, tá ligado? Eu queria me provar o tempo todo pros outros e eu... Porra, mano, a única coisa que eu deveria me provar era pra mim mesmo. Mas quando que foi que você percebeu isso? Cara, eu bati muita boca com a rapaziada lá do Rio em 2017, cara. Bati muita boca porque eu demorei muito tempo a ter voz. Eu demorei muito tempo as pessoas me ouvirem. E quando as pessoas me ouviram, eu saí falando tudo com a chava. Aconteceu de estar aquela meia que... Meia não, tinha essa rivalidade do funk de São Paulo com o funk do Rio. Mas eu nunca tive essa rivalidade porque eu não tenho como controlar quem grava algo, um ritmo. E até porque não foi o que eu criei, foi o James Brown e Deus o tenha, entendeu? Então não tem como eu controlar algo. Mas a minha abolação era dos MCs do Rio de Janeiro que faziam o DJ de escada. Como por exemplo, o cara ia no meu estúdio, gravava. Aí eu vinha como? A Rocha da Penha, mano. A genialidade do bagulho é toda minha. Porque aquela música não era assim. Aquela música era um funk normal. Eu transformei aquilo. Então, a ideia é do DJ que fez uma música, tá ligado? Então, tipo, eu tava ficando muito triste com os MCs lá do Rio que tava... A gente estourava a música, aí depois eles vinham pra cá, gravava a clipe aqui, fazia a versão com outros DJs daqui. E, tipo, nós era meio que escada. Aí eu comecei, pô, travar a guerra, travar a briga. Por causa disso, que eu acho errado, tá ligado, irmão? Pô, comecei o trampo contigo, eu tenho que te carregar até o final, porra. Tá ligado? Você que deu a luz na minha música. Então eu tenho que te carregar até o final aí. E, mediante isso, pelo meu temperamento explosivo, muitas das vezes, eu discuti com algumas pessoas e... Como eu posso dizer? Eu dei 15 minutos de fama pra essas pessoas que eu não deveria ter dado. Entendeu? Eu dei holofotes pras pessoas que eu não deveria ter dado na época. E muitas pessoas se prevaleceram disso. De me cutucar e eu... Caralho, mano, jogou a direta pra mim, vou falar até... Tá ligado? Você sempre foi assim, então? Não, não sempre fui assim, irmão. Tá cansado e quem falar de você, você ia falar merda também. Não é que eu sempre fui assim. Tipo assim, como eu disse, eu demorei a ter voz. Entendeu? Eu passei por muita humilhação na minha vida, tá ligado, irmão? De chegar num evento, pô, o bagulho tá lotado. O cara fala aí, vou te pagar porra nenhuma, não volta. Tá ligado? Já passei por vários tipos de coisa e tipo... Eu falo que eu sou uma pessoa rancor, ó. Eu, tipo assim, mano, eu tô deixando isso de lado cada dia que passa. Eu tô vendo que eu tô mudando aos poucos, tá ligado? Mas... Porra, eu passei por cada bocado, irmão. Que as pessoas me escopetam às vezes. Tipo, e nem pensam no que eu passei pra chegar até aqui, entendeu? Há pouco tempo agora, porra, descobri que... Os antigos empresários que trabalharam comigo me roubaram. Tá ligado, mano? E tipo, tava preso e sendo roubado, saiu de cadeia sendo roubado. Caralho. Aí tipo, logo depois veio a pandemia, tá ligado? E nesse período da pandemia, aconteceu algo que eu nunca achei que ia acontecer na minha vida. Perdi minha casa, entendeu? Tava apagando minha casa, veio a pandemia. Não tem show, não tinha como... Perdi minha casa. Deu, o papai do céu abençoou. Comprei a minha casa agora. Tô tranquilo. Mas de um ano pra cá... De um ano... Isso, de um ano pra cá, eu passei por cada coisa, irmão. Mano, me admira cê tá são ainda. É, mano. Então, eu passei por cada coisa que, tipo... Eu não expressei com ninguém.